... no estúdio. Certo, Arianna, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você em Brasília. O Visão CNN vai ficando por aqui, Lu. Foi um prazer estrear ao seu lado e na sua companhia também que nos acompanha, viu? Fique agora com o 360, dessa vez com o Rafael Colombo e a Daniela Lima, porque o Evandrisine agora é meu. Esta é a CNN, a maior do mundo agora no Brasil. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri